Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cica Balcante Esse aqui é o meu pretinho Meu pretinho, gente, meu marido, minha joia rara, meu presente de Deus E hoje a gente veio mostrar pra vocês uma mesa posta que a gente fez em combinado A gente fez uma mesa posta do dia dos namorados em cima da hora E o combinado foi, ele cuidaria do alimento e eu faria a decoração que eu tenho aqui, né? Então a mesa está posta e pronta Eu não filmei montando a mesa e tal Porque aqui é meio complicadinho, né? Que tem muito gato e tem que ficar perdendo os gatos, isso é uma loucura Tem outra coisa também E tem algumas peças na mesa que eu mesma fiz Que foi super de última hora, vocês vão ver mais ou mais Vou filmar pra que vocês vejam E depois a gente vai tomar nosso café, né? Enfim Então eu espero que vocês gostem E se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar Dê muitos likes aí, beleza? E se vocês não gostarem, também façam o mesmo que vai nos ajudar Não é não, preto? Com certeza E é isso, gente Vamos à mesa que eu vou filmar pra vocês verem E até o próximo vídeo E fui! Então, gente Essa é a nossa mesa posta de café da manhã Que eu e meu pretinho combinamos de fazer A proposta era eu decorar a mesa E ele fazer o café Preparar o alimento pro café Como é uma mesa feita assim de última hora Eu usei absolutamente tudo que eu tinha E fui usando a criatividade aqui, né? Fiquei uma madrugada quase montando umas coisinhas aqui que eu queria fazer E eu fiz uma mesa fora do convencional, né? Que as mesas que a gente vê são todas em tons de vermelho Cada um faz uma combinação E eu quis então sair um pouco Dessa tonalidade Então eu fiz uma mesa azul Sim, é possível fazer uma mesa do dia dos namorados usando azul E eu achei bárbaro A princípio eu tô usando esse trilho azul Usando esse joguinho aqui que eu tenho de café Só que a gente ganhou quando nós casamos Já tem mais de 20 anos Eu quase nem uso Então eu tô usando aqui Esse talha simples, né? Também, mas como ele é azul marinho Eu quis colocar aqui E usei esse material aqui de palha seca Não sei que material é esse Que eu achei bem bacana Eu comprei, tava guardado Falei, ah, vou usar Eu não tinha guardanapo E fiz o guardanapo com cola quente, gente A barrinha dele, acreditem Tá colado com cola quente Gente, esse é o meu segundo porta guardanapo Criação minha Eu usei, né? Pra fazer essa combinação aqui Coloquei numa argolinha transparente E aqui tá o meu porta guardanapo Que eu amei Tô usando este copo de fruto Vou decidir o que eu vou tomar Ai, gente Eu fiz o coração de bis No topo do coração Esses três coraçõezinhos de glitter Amarrei com cordão azul também E coloquei mais o coração na frente Pra dar um acabamento Do meu lado Ou do lado do meu marido A gente escolhe Coloquei esse passarinho E o coração também Aqui Aqui, gente É um vasinho de juta Que eu havia feito Também na outra mesa Que eu fiz Eu improvisei Aí eu coloquei Pra arrematar Esse barbante azul também Pra dar uma arrematada E coloquei a flor azul Ah, lembrando também Que essa mesma peça Que eu não sei Se eu chamo de suplá Eu coloquei aqui Pra dar uma quebrada No flor de azul, né? E aqui, gente É o seguinte Isso aqui Que tá meio coração meio não Na verdade Era uma borboleta Que eu ganhei do meu sobrinho Que era pra colocar na geladeira Sabe? Você puxar a geladeira E colocar pra proteger Não sei Ele tava meio mochinho E ele quase já tava indo pro lixo Aí eu falei Ah, já sei Forrei ele com barbante O barbante era azul Nesse tom Aí eu forrei com barbante E pintei Usei uma tinta azul E deu esse resultado aqui Essa foi a minha criação Para mim Agora vamos aos Comos e bebes Que meu marido preparou Aqui vai a manteiga Aqui vai o creme de avelã Com alguma coisa Que ele comprou E colocou nesse pote Aqui, gente É a torrada Essa peça também Eu já tenho há muito tempo Acho maravilhosa Apetitosa Dá vontade de comer Tudo que tem aqui Foi uma amiga minha que fez Ele colocou a torrada Aqui é a tampa, gente Olha que coisa bem feita Feita de biscuit Nesse recipiente azul aqui Ele colocou Esse pouco de Marshmallow Com suspiro Que tinha só esse pouquinho aqui Ele achou que ia combinar Com a mesa, né? Ele tá entrando nessa vibe aí Então ele colocou aqui na mesa Achei bem bonitinho Aqui ele colocou um patê Que ele adora Patê de sardinha e cebola E orégano Tudo misturado Aí ele colocou aqui Para comer com torrada Aqui, gente Ele colocou Uma sartinha de bolo Esse bolo Que eu acho que é Bolinho de chocolate Não sei Ele tem É bem cremoso Uma delícia E o pó Aqui, gente É uma relíquia Que eu ganhei Da minha mãe Quando eu era pequena Aí ele colocou Uma goiabada Em cima desse Negócio de madeira Aqui Ele comprou Para o nosso café Essa lata Que eu achei muito fofa É uma lata de café E dentro Vem uns Uns cookies Bem gostosos Ele não abriu Porque talvez A gente não coma Porque é muita coisa Para comer Talvez a gente não coma hoje Então ele não Quis abrir Então ele achou interessante Também combinando com a mesa Ele colocou Desse lado Ele fez um suco de goiaba Eu coloquei isso aqui A jarra não tem tampa E aqui tem muito gato Eu procuro sempre colocar Porque vai que E a jarra Ela é jogo com copo Para a água Ele colocou Essa garrafinha azul Combinando Aí aqui Ele colocou também O disco de madeirinha E pegou o recipiente azul E colocou aqui Essas gloselinhas Aqui No outro recipiente Que também é azul Ele colocou também Em cima de um disco E fez essa distribuição Aqui de banana Deixa eu ver O que é isso aqui É banana Morango Mamã Uva E ficou assim Acho que ele é bacana Aí como a gente não tem Uma garrafa pequenininha Em um desses tons Que a gente tem que providenciar Assim que puder Então a gente colocou A única que a gente tem Que está Um melhorzinho Para vender a mesa Não colocou leite Ele não quis colocar leite Porque a gente está Sem recipiente de leite Essa é a grande verdade A gente tem recipiente de leite Mas é para ferver o leite E não para Para colocar a mesa E para arrematar Ele botou uma Uma canção Enquanto eu estava Arrumando a mesa Ele colocou aquela canção Xi Que agora eu não sei O nome do cantor E aí ele Acho que não tem a letra legal Ele pediu para que eu Fizesse Uma frase da canção Aqui na lousa Xi Que significa ela E atrás Da lousa Xi Ela O sentido da minha vida Traduzindo, né? Aí ele fez isso Gente Ele não é um fofo Meu marido Ele é um fofo Então ficou assim Eu posso colocar De um lado ou de outro Então é essa Nossa mesa, gente Se vocês gostarem Vocês curtam Compartilhem Comentem Ative o sininho E espero que vocês gostem De verdade Vamos lá 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 Tchau.